A luz, na alegria de poder te encontrar Olha, os cavaleiros vão chegando lá dos caras Os pescadores chegam no rio Caeté Os paus de arara chegam de todos os caras São teus filhos voltando para casa Como quem volta para o pai Eu canto, São Benedito é minha força, minha luz São Benedito é a fé que me conduz São Benedito cuida do meu coração São Benedito abençoa todos nós Traz a paz, eu canto São Benedito é minha força, minha luz São Benedito é a fé que me conduz São Benedito cuida do meu coração São Benedito abençoa todos nós São Benedito abençoa todos nós Meu Senhor, são Benedito abençoa todos nós 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tchau, tchau.